Tô indo pra luta agora e eu preciso urgente começar a dormir mais cedo, principalmente quando eu acordo cedo. Sabe quando você dorme, aí você se arrepende e no outro dia adianta eu dormir mais cedo? Não sei se eu tô arrependido, mas eu tenho que começar a dormir mais. Acordar de boa, sabe? Você acorda com sono, tipo, com bastante sono, você acorda meio de boa, tipo, ah, começou o dia. Sabe por que que eu tô com essa cara? Porque eu pedi meu almoço aqui no iFood, aí eu fui comer a salada, temperei, ela tava mó gostosa. Aí eu peguei a salada, tinha uma minhoquinha assim, verde. Nossa, que nojo. Joguei fora, a salada que tava na minha boca eu cuspi também. É só um bichinho e tal, mas eu fiquei com nojo. Eu acho que não é a primeira vez que eu não assisto nesse restaurante, pretendo não pedir mais neles. Agora são seis e pouco da manhã, acordei pra luta e... Espero que você tenha bocejado também, mas enquanto eu tô preparando meu café aqui, eu queria comentar que ontem eu tava falando com um produtor lá do estúdio. Tô fechando quais músicas eu vou gravar, quantas músicas eu vou gravar, enfim. Primeira música que eu vou lançar vai ser com meu pai em junho, final de junho. Ainda não vou falar nas redes sociais ainda, mas tô falando aqui no vídeo da semana. E é isso, vou ver como acontecer nos próximos passos. O Zion, ele quando bate a meta aqui na empresa, ele tá empolgado pra quebrar alguma coisa pra comemorar. Ele falou que vai quebrar um copo, não, tô fazendo vídeo da semana. Aí, vamos ver, daqui a pouco a gente ouve um barulho aí dele quebrando alguma coisa. Vou bater a meta, vou quebrar alguma coisa. Aí pegou um copo pra jogar na parede. Será que ele tá quebrando? Vamos ver. Não dá pra dar zoom, achei que tava zoom. O que que tem, filho? Cachorro! Peguei o momento certo, filho, mas está ali. Mais uma meta entregue, filha. Mais um mês eu carregando empresa nas minhas costas. Cadê o copo? Caralho, deu 100 e 1 aqui. Monstro. Cadê o copo, filha? Pô, não quero ir lá. Ô, filho, sabe o que que você tem que fazer? Ih, o Santos acertou com o Renato Gaúcho. Acertou? Ah, tô falando aqui. Tá brincando, né, filho? Ó, a Carol cortar o outro centro. Filha. E aí, tem ninguém que te botar a meta. Ô, filho, eu tô, eu ia te falar. Ah, pega o champanhe lá, esse copo aí, ele pô. Não, o copo não. O copo a gente usa. O champanhe tá vencido, filho. Obrigado, filho. Legal, agora a gente... Tem que trabalhar agora. Não pode mais sair, andar por aqui. Quebrei um copo, filho. A gente vai dar uma merda, filho. Pera aí, acabou de quebrar o copo, né? Obrigado, eu não tenho que trabalhar, não. Não, filho, eu vou plantar sal. Chico, Chico. Ah, guardão.